Página Roberto Lira no Facebook e atenção furto de celular em Pires Ferreira A informação da conta de que ontem por volta das nove e meia da noite a composição do destacamento de Pires Ferreira Foi acionada através do celular do destacamento onde alguém denunciava furto de um celular No distrito de Delmirio Gouveia em Pires Ferreira onde aconteceu um furto de celular A composição da PM se deslocou até o citado distrito e ao chegar ao local constatou a veracidade do fato Segundo a vítima, alguém bateu na porta da cozinha de sua casa Quando a vítima foi averiguar, o cidadão foi averiguar quem estava batendo Uma pessoa entrou pela porta, entrou pela frente de sua residência e furtou seu celular da marca Motorola De cor cinza metálica Segundo a vítima, o furto foi por volta das sete e meia da noite Dezenove e trinta, né Foram feitas diligências pela polícia No intuito de encontrar o celular e identificar o autor do furto Porém, sem êxito até as últimas informações A vítima foi orientada pelos policiais A procurar a delegacia da polícia civil de Ipú Para registrar Um boletim de ocorrência Tá importante, viu gente? É sempre importante A pessoa ter cuidado, né? Interessante que Chamaram na porta dos fundos Ele foi para a porta dos fundos Na cozinha Quando De repente Alguém entrou pela porta da frente E furtou o celular Então Precisa realmente De todo cuidado é pouco, né? E às vezes é uma coisa Ah, nunca aconteceu A pessoa Não imagina, né? Que Pode acontecer naquele momento Naquele dia, né? Então tá aí Sempre é bom, né gente? Todo cuidado é pouco Um alô para o Robério Bino Está confirmando a sua audiência com a gente Muito obrigado pela sua sintonia Obrigado de coração a todos Os nossos ouvintes e seguidores